O objetivo da ação é fazer com que pelo menos tenham novos horizontes, perspectivas diferentes, porque era e é, uma maior que corria o risco de se extinguir, por força de mudança na indústria imobiliária, e por isso eu acho que o objetivo do curso é interessante por isso mesmo, é fazer com que voltem pelo menos a acreditar, que o trabalho que sabem fazer pode ser aplicado em perspectivas diferentes, no maduriário contemporâneo, nos interiores e em vexílios, como outrora foram, que entregaram também deixaram de ser pelo custo que acarretam e pelo desaparecimento da própria capacidade de executar. Seria que todas as madeiras servem para fazer talha, neste caso aqui, nas peças que eles estão a trabalhar, como já devem ter reparado, que são na grande maioria todas do mesmo tipo, eu escolhi a madeira de talha, deixa-se trabalhar muito bem e facilita-lhes um pouco a vida nesta, digamos que nesta primeira abordagem, porque tem aqui muita gente que sendo entalhador não trabalhava há umas dezenas de anos, e portanto agora vai ter alguma dificuldade. Em relação ao tipo de madeira para se fazer talha, eu diria que se pode fazer em qualquer uma, se bem que uma se deixem moldar mais facilmente que a outra. Digamos que aqui é um trabalho um pouco a gosto de cada um, mas se lhes tivesse sido pedido um trabalho para colocar numa peça de mobiliário ou para fazer um passo-patu, claro que seria executado de acordo com essa função, mas o que pretendemos aqui é dar o exemplo do que são capazes de fazer e não estamos muito preocupados com a aplicatividade das peças em que estão. Talvez eu ajude a sempre alguma coisa, porque se somos 12 a pensar, pensamos melhor, de certeza, que se fosse o conhecimento de ideias, o trabalho que os outros fazem, o que agradecemos. Por respeito, este curso me pode ajudar, pode-me ajudar nesse aspecto, mas eu também venho a ajudar o curso, porque se eu estou empregado há 30 anos sem arte, me devo tantos anos já de emprego, eu também posso vir contribuir para o montar em arte. Eu ouvi falar aqui do Passo de Ferreira, que é o meu curso de formação de entalhadores, eu como já estou no ativo há 30 e tal anos, acho que o entalhador nunca me esquece, penso eu que nunca me esquece. No caso de Passo de Ferreira, é de particular importância a recuperação deste ofício de atalha, na medida em que ele, para além de ser de facto algo que faz parte da nossa história e que é uma marca indelével da capital do móvel, pode ser também um fator de diferenciação e de uma vantagem competitiva que o mobiliário do nosso Conselho e da nossa região pode apresentar no mercado global. Porquê? Porque pode trazer um fator acrescido, de valor acrescido, um fator que distinga o nosso mobiliário através da incorporação de uma arte com elevada mão de obra, com elevado grau de especialização que mais ninguém tem ou que muito pouca gente tem, que só nós é que dominamos e que portanto é perfeitamente assimilável e incorporável de novo no mobiliário que é produzido na nossa região. Obrigado. 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 Obrigado.